Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, que dia que é hoje? Hoje é dia de somar, mais com mais dá sempre mais, não importa se você é maloqueiro ou se você é elegante O importante é você ser aleatório, aí sim você pode participar aqui do nosso vídeo Quer mandar tua pergunta pra aparecer aqui? Os links estão aqui embaixo na descrição É só deixar aí nos posts e bora lá tirar essas dúvidas duvidosas Essa é a pergunta aqui do Raul André da Silva Por que o interesse do governo mundial em Jerry Bonney? Aquela fala do Akainu é pra lá de curiosa, sem falar de como ela escapou depois de ser entregue pelo Barba Negra Meu amigo, esse é um dos mistérios mais... misteriosos, se pudermos falar assim Pouco discutido, mas nunca esquecido Ele é pouco discutido porque não temos tanto ênfase do que aconteceu realmente nesta cena Temos apenas coisas jogadas pelo Oda O Akainu suou frio, como é que o Akainu sua? Começa por aí né Foi a única pessoa que já fez o Akainu suar frio Achando que realmente tinha perdido Bonney Qual o interesse do governo mundial por ela? Como ela escapou? A parte de como ela escapou talvez não seja nem um escape Talvez realmente tenham deixado ela ir através de algum diálogo ou algum acordo em comum Porque já vimos que a Bonney, na verdade Conney, a rainha do reino Sorbet E aquela pode ser a sua real identidade e idade Porque no SBS Oda listou a idade de todos os supernovatos Com exceção da Bonney, que foi colocado como aparentemente ter essa idade dela aí na casa dos 20 anos Então é a única que tem aparentemente Obviamente por conta da sua fruta que está alterando Por que a fala do Akainu é bastante curiosa e por que o governo mundial queria a Bonney? No final de Marani Ford vimos ela chorando E eu lembro que nessa época, até hoje inclusive, levantou muita teoria de Bonney estar chorando por conta do Ace Mas fica bastante evidente que ela estava chorando por conta do Kuma Perfeito? E eu creio que a Bonney talvez seria utilizado como uma refém Para o Kuma aceitar todos os termos de transformação ali impostos pelo governo mundial Porque o Ivankov se questiona por que o Kuma aceitou fazer tudo o que o governo pediu O próprio Ivankov, dos revolucionários Então parece que nem mesmo os Revos, talvez com exceção do Dragon Sabem aí as motivações reais do Kuma Que tem muitas respostas para andar Então Bonney pode ter sido peça-chave para isso Apesar que não é uma coisa que talvez as pessoas queiram ouvir Queiram sempre algo maior Qual o interesse? A fruta dela para deixar o Gorosei mais novo? A Marinha? Eu não acho que ela usaria a fruta dela na Marinha Eu vou dizer o porquê A Marinha é só uma face do governo mundial Então você usar a fruta da Bonney Não sei nem se ela gostaria de utilizar Para transformar Kong, Garp, Sengoku em jovens Deixar eles novamente no seu auge É um tanto quanto perigoso até para o governo mundial Eles só dão força necessária para a Marinha Até o ponto que se faz isso Necessário Dar muito mais poder Deixar o Garp e o Sengoku Que já questionam muita coisa do governo mundial Ainda mais fortes e vivos E deixar eles verem para muito mais É muito perigoso Então eles não podem dar mais poder Do que o necessário para a Marinha Será que eles deixariam Garp e Sengoku Voltar ao seu auge E ter mais tempo para investigar E todas essas coisas Então percebem como a própria Marinha É uma coisa que é controlada A rédeas curtas Pelo governo mundial E que eles não deixam também Ter todos os tipos de poderes Que eles quiserem Voltando a Bonnie Que eu já prolonguei para caramba nessa pergunta Pode ser bastante óbvio Pode ser que foi utilizada Em alguma coisa ali para chantagear o Kuma Mas a fala do Akanu dá a entender Que ele estava preocupado com ela Um pouco antes daquele momento Porque na hora que ele encontrou a Bonnie Ela já não era mais necessária O Kuma já tinha aceitado Todos os termos Né Mas é um fato curioso Porque o Barba Negra Trocou ela por um navio Fez um acordo E foram atrás Essa fala do Akanu Não é por nada Se você tem alguma teoria Do que pode ser Se é sobre a fruta dela Seria usado no experimento do Vegapunk Seria usado para deixar o Gorosei mais novo Alguma coisa que foge disso Por favor compartilhe conosco Porque eu também sou muito curioso É um dos grandes mistérios de One Piece Com pouquíssima ênfase Pouquíssimos dados Para realmente podermos fazer uma teoria Que não saia tanto Para o lado da fanfic Então deixa aqui embaixo Qual a sua ideia Sobre por que o Akanu sofre Qual o interesse do governo Em Boney E como ela escapou Vamos lá Jefferson Hattier Perguntou se poderia vir Um Poneglyph dourado Com a história do século perdido E mais Sobre as Akumas no Mi A forma de derrubar a Red Line Usando as três armas ancestrais Você diz na última ilha Ter um Poneglyph dourado Bom Por que não Dizem que O maior tesouro do mundo Está lá Não acho que é One Piece Mas um Poneglyph Feito totalmente de ouro Que não seja indestrutível Que o Bug e a Nami Consigam minerar Aí sim Faz sentido Seria uma coisa até interessante Mas eu realmente acho Que vai ser Aquela montanha Estilo tio Patinhas Sabe De ouro Joias Vai ter muita coisa Vai ter os tesouros do Roger E vai ter o tesouro One Piece De Joy Boy Mas por que não Também um Poneglyph dourado A questão é Destruiriam esse Poneglyph De ouro Para vender as coisas Vai ter um Poneglyph Contando toda a história Do século perdido Eu creio que tudo Tudo é a junção Do Rio Poneglyph Todos os Poneglyphs Que a Robin Vem lendo Com esse último Que provavelmente deve estar Lá na última ilha Inclusive em Lodestar Também Porque se lembra Que em Lodestar É onde você chega E descobre Que existe uma outra ilha Que foi o que o Roger fez O Roger chegou em Lodestar E descobriu Olha tem mais uma ilha aqui E para chegar lá Precisamos dos quatro Road Poneglyphs Então ele voltou A jornada E começou a buscar Por tudo isso O Rio Poneglyph Se conecta Possivelmente A essa última Tábua escrita Que deve estar Em Left Tail Com toda a certeza Se é dourado ou não Não seria dizer Seria para lá De interessante Ao mesmo ponto Que se for de ouro Duvido que a Robin Deixaria O pessoal destruir Para vender ele Então acho que vai ter Mais tesouros lá Mas seria bastante legal Ter uma coisa diferenciada Até onde sabemos Vermelho e cinza São os únicos Tipos de Poneglyphs Existentes Beleza? Vamos lá Tama perguntou Se eu acredito Na possibilidade Do Sopa Despertar Haki do Conquistador Ou ter Haki de Observação Avançado Excelente pergunta Eu estava contabilizando Esses dias Para tentar fazer um vídeo A tripulação Com o maior número De usuários De Haki do Conquistador E o Roger ganha Apesar que tem O Zback Que não foi confirmado Como ter Haki do Conquistador E se ele tiver O que eu acho que tem Os Rocks São os que tem Maior número De piratas Com o Haki do Conquistador Na sua tripulação Porque também tem O Shiki Que deve ter esse Haki Seria tipo Cinco pessoas E o Roger Seria na faixa De quatro pessoas Se contarmos Douglas Bullet Que não é canônico Daria cinco pessoas Com o Haki do Conquistador E o Luffy E o Luffy Tem o Luffy Tem o Zoro Que ainda está Na entrelinha Quase 99% Confirmado Que sim Tem Haki do Rei O Sanji Pode despertar Que faz total sentido Seria o trio monstro Próximo do Luffy Também seria bem legal Quem seria o próximo Na linha sucessória Para ser sincero O Soap Faz até mais sentido Que o Sanji Porque o Soap Ele As mentiras Ou as verdades Do Soap Tudo que ele fala Se torna realidade E é curioso Que ele disse Que tinha Haki do Conquistador Então por que não Despertar Seria magnífico O Soap Despertando Haki do Conquistador E se tornando Um bravo guerreiro do mar Esquecendo essa parte Da sua covardia Não sei se o Oda Vai tirar essa parte Do Soap Porque é A parte central Que torna o personagem Engraçado Todas as piadas É parte do caráter Do Soap Mas ele enfrentar Um inimigo de frente Com esse Haki Seria magnífico E eu acho Que faz mais sentido Até do que o Sanji Até mesmo o Zoro Para ser sincero Por conta das mentiras Do Soap Seria bem legal E ele quer ser O rei dos atiradores Quem tem Haki do Conquistador Haki do Rei Nasce realmente Para ser um rei De alguma coisa O rei dos atiradores Total sentido Para o Soap Sim despertar Haki do Conquistador Haki de observação Avançado Com visão do futuro Também faz muito sentido Pô Ele é atirador Mas O Sanji É muito mais proeficiente E tem mais chances Aqui Agora estou invertendo Um pouquinho o polo De despertar Antes dele Mas seria incrível E ele tem que treinar Esse Haki de observação Afinal ele vai lutar Contra O próprio Van Algur Que é Né Vimos ele usar Haki de observação Lá no começo Lá em Jaya Matando os pássaros A dois quilômetros De distância E o Soap Inacreditando Que alguém poderia Estar atirando O próprio Soap Então ele tem que ter Também esse Haki Para lutar E eu vejo sim Acontecendo Essas duas linhas Para o Soap Seria muito legal Fantástico Jackson Jonas Vitor Nazário Sobre Hunter A Família Azul Que é uma família Muito famosa De assassinos E seus membros São treinados Desde muito cedo Nessa arte Não é estranho O primeiro contato Do Kiru Okunen Ter sido após A prova De caçador Ter ficado Surpreso com isso Sim É muito discutido Se é um furo De roteiro ou não Tudo se caminha Para possivelmente Ser um furo de roteiro Afinal ele conhecia O dragão do Zeno Ele conhecia A habilidade do Zeno Mas como ele conhecia A habilidade do Zeno Se ele não conseguia Ver o Nen A explicação que eu posso dar De como ele conhecia É que ele não vê Os dragões Mas ele pode ver A destruição Causada pela habilidade O fato de ele ficar Surpreso com o Nen É o ponto que Não tem muita explicação Talvez o Togashi Tenha realmente Comido bola Nesse ponto Porque ele não conhecia O Nen Aí tem outras explicações Como ele era manipulado Pelo Irume Ele sofria torturas Ele ainda estava Em fase de treinamento Toda a tortura dele Que ele passava com os raios Ali Vocês viram que ele voltou Para a família dele Já foi logo Trancafiado novamente Preso Então não teve tempo De desenvolver o Nen Mas chegaria um momento Que sim Que ele teria que aprender O uso disso Então se você quiser Uma explicação Nesse pequeno furo Deixado É porque realmente Ele era torturado Não tinha tempo De treinar e desenvolver isso Ele sabia Sobre os poderes E não podia ver E quando ele conseguiu Ver o Nen Realmente Aprender sobre o seu uso Foi quando ele ficou surpreso Pela primeira vez Jujutsu Kaisen Brasil Perguntou como o Megumi Aprendeu a invocar Seus Shikigami O Mahoraga A exemplo Essas técnicas São passadas de geração Pelo clã Zenin Se sim Como o Megumi Teve acesso a ela Invocação de Shikigami Não estou falando Das 10 sombras É uma técnica básica Dos feiticeiros Bem básica mesmo Se aprende muito cedo Como Barreiras A exemplo Invocação de barreira Então Ele aprendeu a invocar O Shikigami Mas ele tem a técnica Inerente Então com certeza Ele teve acesso A informações dentro Do clã Zenin Porque Todo mundo queria Que essa técnica Voltasse Reencarnasse Tivesse um próximo Herdeiro E acabou Saindo no Megumi Tá bom Então o Shikigami Em si A invocação É básica Mas Ele consegue Dar um passo Adiante E sabe Sobre tudo isso Através de informações Que vem da sua família Que né Como vemos Tem muita coisa ainda Para nos revelar Como as armas amaldiçoadas A própria técnica Das 10 sombras Qual que é a rixa Com 6 olhos Beleza Ferguson Rodrigues Mandou uma aqui Bugando a Matrix Usando a ideia De que a Kumano Mizuam Podem ser colocadas Em objetos Inanimados O que aconteceria Se um cadáver Recém morto Comesse um fruto Zuando Não teria feito Ou ele tomaria Consciência Eu tô tentando Não é que um morto Vai comer Mas eu entendi Essa sua pergunta Vamos lá Dá pra você fundir A gente fala Comer também Não tem problema A espada Comeu a fruta Mas essa coisa Do objeto Comer É uma coisa Do Vegapunk E é um objeto Um corpo Um morto Não é um objeto É um corpo Então não dá Pra você fundir E morto Também não come Quer dizer A não ser que o Morin Entre em ação Mas não funcionaria Creio que não teria Funcionamento Porque o processo Digestivo Que precisa ser feito Pra fusão No seu DNA Não ocorreria Aí o Ivan Henrique Vem com outra pergunta Que eu recebo bastante O que acontece Se um homie Comer uma comorumia As criações Da Big Mom Eu creio Que não acontece nada Justamente Porque não tem DNA Pra ser alterado Uma fusão Com alguma coisa Do Vegapunk Poderia acontecer Talvez Talvez Poderia sim Acontecer Com o Romy Mas Não sei se eles Aguentariam Todo o processo Porque é feito De objetos E querendo ou não Se torna Um ser vivo Um fragmento De alma Se as Akumas Não me realmente Afetarem A nível de alma As pessoas Porque Temos o Brook Que tem controle Sobre a sua alma Por que não A própria Big Mom Também Que tem controle Sobre as almas Quem sabe Os frutos Também não alterem Ao nível alma Não somente No DNA Mas Se um Romy Vamos colocar Que um Romy Comeu uma Kumamia Eu creio que não Aconteceria nada A fruta Renasceria ali Porque se perdeu Estragou E não seria fundido No corpo do Romy Por não ter DNA Pra sofrer alteração Douglas Aparecido Qual a possibilidade Do Roger Ser o irmão Mais novo Do Garp Ou filho Será que tem Essa possibilidade De acontecer Ou não Filho não Mas eu vou falar Pra vocês Que eu recebo Bastante Essa questão Se o Roger Não poderia ser Filho Do Garp Mas não tem como As pessoas Esquecem um pouquinho Da linha temporal Porque vem o Garp Hoje mais velho Cabelinho branco E o Roger Na sua execução É a última vez Que vira um Roger Não vira ele mais velho Mas o Garp E o Roger Tem só um ano De diferença Tá bom É muito próxima A idade deles Então Não tem como Ser filho Bom Agora Irmão mais novo Temos sempre A questão do nome Né galera Gol De Roger Moke De Garp O Roger Não teria que ser Da família Moke Também E não da família Gol Entendem Eu creio que realmente Não são parentes Nem nada Sei lá Primos Distantes Por conta dos D A única ligação Familiar deles Mas não acho Que tenham Qualquer ligação Familiar Por conta disso Por conta do nome Ah o Ace mudou o nome Beleza mas Não sei Não bate muito bem Essa coisa da rivalidade deles De eles serem irmãos Nem se parecem Para ser sincero Joseph perguntou o seguinte O poder do Kid Funciona em armas Com haki Quando o Kid Utilizou sua habilidade Para atacar o após Espadas do Zoro Não foram puxadas E ele se refere Ao episódio 986 E meu amigo Sempre recomendo Olhar o mangá Porque não tem Essa cena No mangá Da espadinha do Zoro Ali não sendo Puxada Bom O Kid Querendo ou não Tem o controle Do que ele quer Atrair ou não Com sua fruta Ele pode Puxar armas Com haki Pode Desde que O seu poder Seja maior Do que o haki Do usuário Se o haki Do dono da espada For superior Ele consegue Resistir sim A esse magnetismo Entenderam É mais ou menos Nessa linha Que o haki E a fruta Funciona Haki Caltera qualquer fruta Não As vezes A fruta O dono da fruta É muito mais poderoso Do que o nível De haki Demonstrado Pelo seu inimigo Que é o caso De vergo E lau Por que o lau Cortou o vergo Porque ali ele superou O haki Do vergo Uma soma Do seu próprio haki Com a sua fruta Colocou ele Acima E Torou ele Tá bom Então é mais ou menos Nessa linha Não se aprofundem Muito Não pensem muito Pensem no básico Qual que é mais forte Aqui Ah o meu haki É mais forte Então eu resisto Minha fruta é mais forte Então eu supero É mais ou menos Nessa linha O R3D Perguntou o seguinte Quais as chances Dos poderes Do almirante Ryukugyu Vaca verde Para os mais íntimos Estarem relacionados Ao que ele falou Ao fugitor Em Mary Joyce Sou tão preguiçoso Que não como nada Há 3 anos Inclusive ele disse Que só comeria Se uma bela garota Lhe desse comida As possibilidades As possibilidades Da sua fruta Estar ligada Diretamente Nessa pequena frase São 99% É uma dica Do Oda Assim Sobre os poderes Do Green Bull Tá bom O que que pode ser Galera As vezes eu brinco A fruta Do jacaré A fruta Do polvo A fruta Da tartaruga É que o pessoal Geralmente acha Que nem do jacaré Da tartaruga Animais que ficam 3 anos Sem comer Pode ser Claro que pode ser Pode ser até A fruta do minotauro Para combinar Com o touro verde Por que não Mas é uma dica Muito preciosa E qual que é a fruta Que eu mais aposto É como o dragon Não tem nada a ver Já mudei de assunto Mas qual a fruta Do dragon Cara pode ser O thunderbird Pode ser uranos Pode Qual é a mais óbvio E que eu aposto Que vai ser A fruta do vento A logueia do vento É minha aposta Mas pode ser qualquer uma Do Green Bull Pode ser alguma coisa Relacionada a madeira A árvore Não temos ainda Nada No mundo de One Piece Sobre esse elemento E é um elemento Muito presente Vocês sabem Tanto para o Japão Quanto em séries De anime Então ele pode estar Fazendo ali Uma fotossíntese Por isso que ele está Três anos Sem comer Porque seus poderes Lhe permitem Ficar assim Tá bom Então é minha maior aposta Que seja Uma logueia Relacionada a isso Mas poxa Por que não Alguma coisa Do tempo O verde É muito associado Ao tempo Todos sabem Quem joga Sabe que a magia Do tempo É sempre verde Temos o Green Bull Eu gosto da teoria Adoro essa teoria De que o Green Bull Poderia ser o York O capitão Do Brook Olha aí Já mudei de assunto Totalmente Eu gosto dessa teoria Eu gosto Eu fiz ela no canal Já E o York O capitão do Brook Que pegou a doença Da árvore Olha que magnífico Ele pegou a doença Da árvore Uma doença Que deixava ele Todo verde E ele foi navegar Ele saiu navegando Em busca de uma cura E desapareceu Não sabemos O destino dos piratas Rumbar Pelo menos do York Só que isso já tem 50 anos Um Green Bull Teria que ser velho Pra caramba Ou talvez Pela fotossíntese Ele acaba se rejuvenescendo Que garante Que ele não foi salvo Aí pelo Vegapunk Que ajudou Deu uma fruta E ele acabou se curando Da doença da árvore Eu gosto dessa teoria Sabe por quê? Porque a bandeira Dos piratas Rumbar É justamente Um touro O York Vestia No seu traje Tonalidades verdes Eu adoro Essa teoria É canórica Até que se prove Ao contrário Então Faz bastante sentido Tá bom galera? Como eu disse Pode ser sim Uma zoã Pra termos Uma logia Uma paramestre Uma zoã Pode ser uma outra Logia Pode ser o York Que controlou A doença da árvore E agora ele consegue Fazer ali A fotossíntese Através disso Muita coisa Por trás Dessa frase Que revela Então se você quer Fazer uma teoria Sobre a fruta Do Green Bull É aí que você deve Procurar Três anos Sem comer nada Acho o animal Que você achar Mais interessante Que não come nada Três anos Pode ser o calango O calango Fica três anos Sem comer Não O calango não Mas qualquer fruta Qualquer animal Que você achar Coloca na teoria E é canônica Quem vai dizer Que tá errado? Só o Oda Tá bom? Vamos lá Anne 3C Uma dúvida Duvidosa E bem legal Você acha que pode Existir algum tipo De árvore de Akuma No Mi Dentro do universo De One Piece? Se sim Onde eu imagino Que poderia estar Essa árvore Se não De onde vem As Akumas No Mi E eu creio que sim São frutas Elas surgiram Inicialmente Em frutas E pode estar Em dois pontos Ou está Ou essa árvore Está ali Com o governo mundial Eles tem o controle Dessa árvore Que talvez não dê Mais frutos Mas está ali Ou está em Left Tail Fato curiosíssimo É que as frutas Estão na Grand Line Em sua maioria Só sai Para os Blues Quem pegou Essa fruta E levou Para tentar Como foi o caso Da Gomu Gomu Onde estava No navio Do governo mundial E o Shanks Foi lá e pegou Mas vocês podem notar Que a maioria Dos usuários Está todo Na Grand Line Então quando um usuário Morre a fruta Sempre vai estar Renascendo ali Pode acabar Sendo que essas frutas Eram do reino antigo Tinha árvore lá Se é uma coisa natural Ou se é uma coisa Artificial Criada por eles Não do nível Vegapunk Ou nível Caesar Mas nível Akuma no Mi Não dá para especular Se é alguma coisa Relacionada aos deuses Ou aos demônios Como é dito Mas essa árvore Pode ser Que está no reino antigo E E os 20 reinos Quando atacaram O reino antigo Para destruir Talvez tenham Consumido esses frutos Tivemos então Essa grande guerra Na Grand Line Com baixas de ambos os lados As frutas renasceram E estão em circulação Até hoje Vai ter uma árvore É quase que certeza Que sim Porque toda a concepção Do Muro de One Piece As árvores se mostraram Bastante importantes A árvore Adão A árvore Eva A árvore do conhecimento De Ohara E por que não A árvore do fruto proibido Né Temos muito essa coisa Ligada A parte mais cristã Bíblica Por que não A serpente pegando Ali a maçã Entregando Adão e Eva Ou Nick Joy Boy Se você preferir Ou Insamai Qualquer que seja O personagem Mas Essa árvore Representando O fruto proibido Quase que 100% De certeza De existir no mundo De One Piece Visto que outras árvores Já são tão relevantes Para a trama Felipe Tedesco Quais personagens do bando Necessitam de um upgrade Para a guerra final E na minha opinião Como vão ser Esses upgrades Olha O Oda já está Configurando Pelo menos a Nico Robin Beleza Eu acho que ela recebeu Um power up Incrível agora E o Oda Só precisa ajustar Algumas coisas Como o Haki Principalmente Porque Querendo ou não É um grandíssimo alvo A não ser que coloque A Robin contra um gigante Mas um gigante Também vai causar Um dano massivo Na Robin Então Robin Ok Chopper Precisa de Haki Seria muito legal O único animal Despertando Haki As pessoas se confundem Com o Kung Fu do Gong Eu falei isso em um outro vídeo A pessoa Mas o do Gong Usou o Haki Que o Left Filler Tá bom Então o Chopper Despertando Haki De armamento Seria perfeito Imagina ele usando isso Na forma Monster Point Vimos que ele aumentou A durabilidade Do Monster Point E ele tem um drawback Que ficou muito legal Olha o Chopper O velho Chopper Criança Muito legal Só que Eu sempre bato Nessa tecla Chopper se transforma Na forma monstro Sozinho O que acontece Se ele ia comer Três Rumble Balls Na forma monstro Então o power up Do Chopper Também é Sim Tá bem caminhado O Sop Precisa De Haki De observação Mais apurado E melhorar um pouco Essa sua coragem Seria o upgrade Perfeito A Nami Também uma configuração Muito legal Já colocada Com Zeus Que ficou forte Pra caramba Vocês viram O ataque Que ela e Zeus Já deram O Big Mom O Holy Cake Agora ainda Nami É muito forte Talvez um Raki De observação Pra ela Seria interessante E um armamento Depende de contra Quem ela vai lutar O Zoro O Zoro é o Zoro Não vou lhe falar Do Zoro O Sanji Também Com seu traje Agora Recebeu um power up Incrível Uma durabilidade Insana Tancou o King Tá forte Pra caramba Talvez um Raki Do Rei Pra deixar a galera Mais hypada O Frank É caso sério O Frank Já tem um dano Muito massivo Com seu Shogun Com seus lasers O que pode ser melhorado Talvez uma nova armadura Pro Frank Talvez punhos De Kairoseki Ou mesmo Uma arma De Kairoseki Afinal Estamos em um ano Pro Frank Cairia muito bem O Jinbe Forte pra caramba O Jinbe Tá no auge Então o Jinbe Nem necessita Assim de power up O Oro Até segurou um pouquinho Porque ele detonou O Huzuki Na minha opinião Era o Tobiropo Mais poderoso E aí Temos personagens Que podem entrar Como o Yamato Que também é forte Pra caramba Afinal Treinou com o Kaido Por quantos anos? 28 anos Apoiando do Kaido É um treino e tanto Sabemos que o Haki Cresce Quanto mais próximo Da morte você está Então o Yamato É muito poderoso Já tá forte Não precisa nem de power up Porque já também É uma fruta Cabulosa E o Brook Que eu sempre esqueço De falar do Brook Qual power up O Brook Pode ter Com o seu fruto Talvez um despertar Mas como diabos O despertar do Brook Funcionaria Já que altera Ambiente Talvez ele conseguiria Controlar a alma Dos seus inimigos Ao ponto de Estuná-los Não separar a alma Do corpo Senão a pessoa morre Mas realmente Assustá-los Ao ponto Das suas almas Saírem do seu corpo Momentaneamente Ele conseguir Nocautear O Brook Talvez careça De Haki De observação E Haki De armamento Ele pode usar O Brook É muito complicado Porque o Oda Ele segura Algumas coisas É um esqueleto Né galera Mas se o Brook Caga Ele pode usar Haki Por que não Ué Então ele precisa De dois tipos De Haki Para ficar Forte Ele já é um espadachim Talentoso Desde a época Que ele lutou Contra o Zoro Porque ele é Usuário Da lâmina suave A lâmina suave São Golpes Muito mais Rápidos Muito mais Suaves Ele é bem Proeficiente No uso Da sua espada Tem aquele gelo Do inferno Que ele usa Que ele consegue Trazer o gelo Do submundo Acho que Haki O Brook Seria Haki Observação E armamento Ele pode Ele caga Ele pode usar Haki Sim Então acho que seria isso Todos já estão Meio caminho andado Como Robin Nami Alguns ainda carecem De um aprofundamento Ou um power up Realmente efetivo Com o Brook O Frank O Chopper O Sope Eu acho que só em Elbaf O Zoro O Sandy Porra Não tem nem o que falar E o Luffy É o Luffy Também O Luffy Não precisa Vocês viram O que o Luffy Vem fazendo O Luffy Quanto mais rir Mais perigoso Ele fica Essa coisa de Joy Boy Gear 5 Já flertado Com o Oda Os power ups Estão aí Meus amigos Sem time skip Agora Agora é hora De mostrar O que eles Estão aprendendo E é O que o Oda Vem fazendo Se lembra Robin mostrou O poder Relembrou Do seu time skip Todos Todos Da tripulação Ainda podem Se valer Desse artifício Até mesmo o Luffy Olha que maravilha E é isso Bastante perguntas Respondidas Se a sua não apareceu Não fica triste Manda aí que uma hora Ela aparece Quer conversar comigo Me chama lá no insta Que eu sempre tento Responder Por lá Tá bom meus amigos E é isso Até as próximas Valeu por assistirem Fui E é isso Ah, ah, ah!